E não foi só uma vez não Que eu tentei reconciliação Até onde eu sei o relacionamento é de luz O nome da sua gente era até um mês depois Mas quando eu não quero dois não existe Você lembra só que vem e meu coração sofreu E que eu fico se chifrar o tempo O bebe de novo E não é só um dia que vem e meu coração sofreu E não é só um dia que vem e meu coração sofreu E não é só um dia que vem e meu coração sofreu E não é só um dia que vem e meu coração sofreu E não é só um dia que vem e meu coração sofreu E não é só um dia que vem e meu coração sofreu E não é só um dia que vem e meu coração sofreu E não é só um dia que vem e meu coração sofreu E não é só um dia que vem e meu coração sofreu E não é só um dia que vem e meu coração sofreu E não é só um dia que vem e meu coração sofreu E não é só um dia que vem e meu coração sofreu E não é só um dia que vem e meu coração sofreu E não é só um dia que vem e meu coração sofreu E não é só um dia que vem e meu coração sofreu Legenda Adriana Zanotto